Ah, que bem que se está no estado independente da Miguelândia, terra de filmes e séries. Do grande ao pequeno mecran. Então, o que é que estás a ver? Ah, esta série é muito boa. Esta aqui morre, no último episódio. Cria a tua Lândia, onde tens milhares de filmes e séries, para veres até fora de casa se te aprecer. Nós Indy, é a tua independência. Há mais em nós. Há mais em nós.